Olá, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs. É com muita alegria que eu queria estrear esse nosso novo espaço, uma continuação de uma iniciativa proposta lá atrás pelo querido Frei Davi e que tanto nos ajudou e tem nos ajudado ao longo dessa travessia difícil que tem sido a pandemia para a gente falar sobre essa questão da espiritualidade na ação, no dia a dia, na prática. O programa Espiritualidade na Ação foi um programa que reuniu pessoas incríveis para conversar sobre temas super importantes e eu acho que vai estar sempre presente nas nossas discussões, nos nossos pensamentos, nas nossas lembranças, porque muito trouxe, muito ensinou a todos e todas aqui. A gente chegou num momento onde o Espiritualidade na Ação, ele fechou um ciclo proposto no começo. O nosso querido irmão pastor Henrique Vieira, nos últimos Espiritualidade na Ação, já estava muito difícil para ele poder comparecer por causa de compromissos pessoais e aí o Frei Davi falou o seguinte, poxa, a gente tem trazido pessoas que têm tornado esse nosso papo tão interessante para falar a hora sobre espiritualidade, a hora sobre filosofia, a hora sobre vida. A conversa com o Eduardo Marinho foi uma conversa que teve uma repercussão enorme e aí o Frei Davi me ligou na semana passada e falou o seguinte, Eduardo, por que a gente não faz um programa para conversar sobre vida, espiritualidade e filosofia? E a gente traz o Eduardo Marinho com essa vivência da vida ali no contato mais real do dia a dia, no contato mais daquele que peregrina, atravessa, faz essa jornada no campo mesmo, porque eu acho que a gente, trazendo um convidado ou uma convidada, trazendo toda essa experiência de travessia na prática e esse brilhantismo, essa capacidade de ver o mundo tão incrível do Eduardo Marinho e eu e você provocando aqui os convidados e convidadas, eu acho que dá para nascer uma coisa muito legal e ser a continuação do Espiritualidade na Ação. Surge então, e coloquem o Frei Davi na tela, o Roda de Conversa, Vida, Filosofia e Espiritualidade. Frei Davi, antes da gente chamar os dois convidados de hoje, foi mais ou menos isso? Eu contei mais ou menos a história do jeito que aconteceu? Exatamente, exatamente. Nós entendemos que o povo, no chat e nas conversas depois que me procuram para as redes sociais, o povo tocava sempre em três palavras-chave. Espiritualidade, que era a proposta e continuação da proposta, mas também vinha muita vida, a vida diária, como é que é ser mais feliz, como é que enfrenta a infelicidade, como é que eu me resolvo, apesar do capitalismo ser tão cruel, ser tão sacana, ser tão maldoso. E, ao mesmo tempo, a filosofia me ajuda em quê? Então, de modo que essas três palavras, nessa nova etapa do programa, com certeza vai ser muito enriquecedora. E eu faço uma pergunta ao Eduardo Marinho, e com a pergunta eu vou chamá-lo e ele se apresenta a ele mesmo. A pergunta é essa, Eduardo Marinho. É vida. O tema, eu quero começar pela vida, porque é aquilo que nos move, que nos faz gerar energia, e querer vencer, ter sonho, ter estratégia, ter coragem. É vida. O que é viver na rua? É graduação? É parecido com a graduação? Ou é uma maneira de dizer não à vida? Viver na rua, o que é pra você, Eduardo? Então, conosco, Eduardo Marinho. Boa noite. Boa noite pra quem nos ouve. Boa noite, Edu. Boa noite, Davi. Cara, são muitas pessoas na rua. A minha vivência de rua não foi uma fatalidade do destino. Ela chegou a ser... Foi uma escolha. Não foi uma escolha direta, eu vou viver na rua. Foi uma escolha indireta. Não vou seguir esse caminho que estou seguindo. Essa vida que me ofereceram não me interessa. Ela é vazia de significado. Com 19 anos, eu já estava concluindo que a vida é muito curta. Para a gente perder com futilidade. Para a gente perder com sentidos falsos na vida. Porque o sentido que me apontavam era só usufruir de benefícios materiais, ganhar mais dinheiro e conformado com a sociedade do jeito que ela é. E eu desde criança que eu não me conformo. Não sei por quê, não sei de onde veio isso. Me constrangia a usufruir de privilégios diante da miséria que eu via. E por conviver com gente mais pobre, eu fui percebendo, nas viagens de carona que eu fazia, e ainda morando na casa do meu pai, eu percebi que eram pessoas mais espontâneas, pareciam mais solidárias, mais humanas, mais sinceras, mais transparentes. Então, eu queria fazer a experiência de não ter nada. O que aconteceu foi que a família resolveu me proibir. E eu já estava improibível. Entendeu? Não foi uma escolha para mim. Eu falo, não vou por aí. Não vou por aí. Eu estou muito angustiado. Eu vou procurar um sentido para a vida. Eu nem sei se existe. Mas eu vou procurar. Ou eu vou encontrar ou vou morrer procurando. E aí comecei a viajar de carona. A família me baniu. Teve esse detalhe, né? Eu fui banido. A última frase que eu ouvi, você para nós, é um filho morto. Não nos procure em nenhuma hipótese. Nenhuma circunstância. E assim foi. A família, os próximos, os mais distantes, os amigos, aquela classe, passou a me evitar. E eu não senti falta. Porque a vida se tornou tão mais interessante. Estava em beira de estrada, andando de carona. Não era uma mendicância deprimida. Era uma mendicância curiosa. Eu estava aprendendo com pessoas que eu nunca pensei, nunca tinha percebido, que tinham tanta sabedoria para me passar. Que iam me ensinar um dia. E aí eu percebi que eu estava num patamar social, na mendicância, onde tudo é sincero. A sociedade é sincera com você. Mostra a cara verdadeira. Quando você está numa área protegida, a sociedade não mostra a cara verdadeira. Mostra uma cara simpática, afável, amiga, preocupada com o seu bem-estar. Agora, quando você está na mendicância, não. E a vantagem é que, quando você encontra um raro sorriso, esse sorriso é espontâneo, é sincero, não é fingido. Não tem interesse. Ninguém tem interesse em sorrir para mendigo. Ninguém finge para mendigo. Então, eu fiquei encantado. Pela primeira vez, eu estava vendo o mundo ser sincero comigo. Ainda que viesse o preconceito, eu entendia muito bem o preconceito. De onde eu estava, eu sabia que, abrindo mão daqueles sinais sociais de classe média alta, de filho do coronel, sumindo esses sinais, sumiria o respeito social. Então, eu já estava esperando o preconceito. Já estava esperando a estranheza, a suspeição, o descrédito, a perseguição policial, da guarda municipal tomando minhas coisas na rua, da meu trabalho. Quantas vezes isso aconteceu? E aí, eu fui aprendendo a tratar com isso. Eu fui aprendendo com quem? Com os de baixo, que era quem já estava lá. Entendeu? Então, eu fiquei encantado. E sumiu esse negócio de procurar um sentido para a vida. O sentido já tinha se apresentado, só que eu não tinha isso na minha cabeça. Aquela angústia de antes, de falta de sentido, desapareceu. Mas não chegou a sensação de achar o sentido. Eu estava encontrando histórias, eu estava encontrando visão de mundo, eu estava vendo a sociedade ser sincera, entendendo o escabroso dos bastidores nos efeitos sociais. Uma sociedade que se desumana, mas que me apresenta a gente na miséria, para mim, não é humana. Uma democracia, que tem um monte de instituição democrática, mas mantém a ignorância, mantém a desinformação, as comunicações na mão de empresas privadas, isso não é uma democracia. Então, eu fui vendo que a sociedade é uma grande falcatrua. E eu dizia isso na época. Com 21 anos, já com uma filha, eu já estava fazendo um trabalho mais ideológico, eu dizia, a sociedade não é só injusta, ela é desumana, ela é antissocial e ela é suicida. A gente caminha para o suicídio social. E eu acho que é nessa fase que nós estamos chegando agora. Um suicídio de um modelo social. Porque para se fazer um outro modelo, esse tem que morrer. Nós estamos numa fase de transição aguda. E aí a minha intuição me diz que a melhor visão aqui é a da espiritualidade. Porque esse cara que está aí na presidência, ele não está lá porque votaram nele. Isso aí tem uma participação espiritual. Não é atribuir a maldade à espiritualidade. Mas se eu olho para trás, na minha vida individual, e percebo que as fases em que eu mais aprendi, mais ganhei capacidade de superação, mais ganhei capacidade de percepção, de observação, foi nos momentos de dor, eu acho que isso aplica ao coletivo também. E quando tem uma catástrofe, você vê o que a humanidade tem de melhor, se apresentar. Quando caiu o Bumba aqui do lado da minha casa, o Beltrão, um monte de casas... A atitude das pessoas era de solidariedade plena. Todo mundo se deu a mão, na mesma hora. Então, nós estamos num estágio tão primitivo de desenvolvimento que a gente precisa dar dor para mostrar o que a gente tem de bom. Porque o próprio modelo inibe o que a gente tem de bom. Você tem que ser egoísta, você tem que ser vaidoso, você tem que ser apegado, você tem que ser superficial, você tem que ser consumista, para ser bem visto, para ser bem aceito. É uma indução social. Então, eu começo a perceber que quem pode mudar essa sociedade está embaixo, sustentando ela. Não está em cima, decidindo. Esses parecem, esses se sentem mais capazes, mas a realidade me mostra que não. Os mais capazes estão embaixo, sem consciência de que são mais capazes. É isso que precisa acontecer. Edu, você falou um termo que eu quero pegar como gancho para chamar o outro convidado de hoje, que já tem gente falando, cadê o Boff, cadê o Boff? Você falou que nós somos... A raça humana é suicida, né? E tem um artigo... Pode já botar o professor Boff na tela. Tem um artigo recente que eu li do professor Boff, onde ele fala sobre esse suicídio, que é a gente ir contra a mãe terra, que é a gente ir contra Gaia, né? E só para a gente exemplar, eu dar alguns números aqui. Gente, hoje no Brasil, a gente tem 80 milhões de pessoas que vivem com uma renda média na família de 150 reais. Se você for pegar isso e separar como se fosse um país, a gente está falando que dentro do Brasil tem um país maior que a Alemanha, que entre os 185 países estudados seria o segundo país mais pobre do mundo. Mais pobre que Serra Leoa, mais pobre que Tongo, mais pobre que Togo, desculpe, mais pobre que o Congo, República Democrática do Congo, mais pobre que Mianmar, mais pobre que todos esses países. O segundo mais pobre de todo o mundo. 80 milhões de pessoas. A gente está falando, né, de um país como o Brasil, onde, assim, a gente tem várias Venezuelas aqui no Brasil e está preocupado falando que a gente um dia vai virar Venezuela. A gente tem mais de três Venezuelas na pobreza extrema aqui no Brasil. E aí eu queria já passar para o querido Boff, né, que escreveu esse artigo incrível. A gente tinha que disponibilizar aqui depois para todo mundo, porque é um dos artigos mais bacanas que eu já li, que falasse sobre... Porque Jesus foi um peregrino, né? Jesus, a história dele, é na rua, é caminhando, é buscando, né? É conhecendo, é se solidarizando com a dor. Como é que o mundo que passou a ser, na sua maioria, um mundo cristão, ele se afastou tanto dessa experiência do contato com a pobreza? Se é inspirado em alguém que tem toda a sua história no contato com a pobreza, querido professor? Boa noite e gratidão. Toda vez que eu vejo o senhor aqui, eu me encho de energia novamente. Está no mudo, professor. É só clicar no microfone. À esquerda da câmera. Deixa eu ver se... Ah, ótimo. Agora está ótimo. Gente, boa noite a vocês. Boa noite, Eduardo. Vou chamar um de Edu e outro Eduardo, senão eu confundo tudo. E boa noite, meu confrado Davi, cuja voz eu invejo porque ele tem uma voz ótima e a minha toda para dentro. Olha, Eduardo, filósofo, eu, quando escutando você, eu me lembrei de duas figuras, porque eu acabei de escrever um livro sobre, comparando o São Francisco, os dois Francis, Francisco de Roma, Francisco de Assis e Jesus de Nazaré. Você teve uma experiência muito parecida com Francisco de Assis, porque ele era filho de uma das pessoas mais ricas de Assis, um mercador de tecidos raros, e ele era o rei do folguedo, era coroado como o chefe das algazarras e festas, gastando o dinheiro do pai. De repente, ele cai em si, há uma guerrinha lá entre as duas cidades vizinhas, Assis e a outra, ele cai prisioneiro, fica 11 meses preso, aí ele se deu conta da futilidade da vida dele, de viver em algazarras e festas, celebrando, e viajando com o pai para a França, até Flandes, até onde tinha mercado. Aí ele decide, decide viver na rua e fez uma decisão mais radical ainda, foi viver com os ancianianos, vamos dizer a palavra que todo mundo entende, com os leprosos, que os ancianianos leprosos era uma coisa triste, que quando alguém pegava a lepra, o padre celebrava uma missa de defuntos, pegavam o leproso e levavam para fora da cidade, isolavam um canto lá onde eles apodreciam, ninguém podia se acercar deles. São Francisco vai morar com eles. E ele dizia, logo no último testamento dele, que os frases nunca gostam de ler, diz, ninguém me inspirou para ir para lá, foi Deus que me mandou. e aquilo que me parecia horrível estar com os leprosos se transformou em um perfume para mim. Vivia com eles, comia na mesma escudela com eles, depois saiu pregando o evangelho em língua popular, de braço dado com os leprosos, e teve as maiores experiências dele com esses pobres. Ele não podia ver um pobre mais pobre que ele. Tirava a própria roupa, o que dava para ele, que ele tinha que ser o mais pobre. E aí, a pobreza para ele não era um exercício de acesso. Dizia, eu me liberto para mais estar perto do outro, olho a olho, peito a peito, sem nada que nos interponha para ser pobre, para ser mais irmão, para conhecer mais a vida. E antes de morrer, ele quis que eu deitasse nu sobre a terra, que era, se chamava mãe terra. Tal era profunda comunhão com ele. Então, você me lembrou um pouco isso ali, sabe? E me lembrou também a nova interpretação que estamos dando de Jesus Cristo, porque, lógico, ele viveu na casa dele com São José e Maria, aprendeu a profissão, etc. De repente, ele ouviu falar de São João Batista, que estava batizando e fazia milagre. Envolveu esse homem. Se deixou batizar. E aí, ele teve uma experiência. Lógico, a Bíblia materializa isso, porque tem que dizer de alguma maneira. Que com uma voz que veio do céu e disse, Tu és meu filho muito amado. Em você está a minha alegria. Foi uma experiência interior. Ele se sentiu filho. E se sentir filho significa sentir a proximidade de Deus. E aí, o comentarista diz, todas as religiões, e nós também, procuramos o Deus. Estamos em busca de Deus. Aqui, o contrário. Deus que vem em busca do ser humano. Deus que era intimidade do ser humano. Mesmo que seja o mais pecador, o pior, a misericórdia é o céu. E Jesus começa a viver com os mais pobres, com os mais desprezados, a tal ponto de chamá-lo de beberrão, de amigo de gente de má companhia, de estar com prostituta, de estar com gente proibida. Para dizer o quê? Testemunhar que Deus é próximo de cada um. Deus buscou cada um. Ele ama os ingratos e maus. Quando ele diz isso, eu fico feliz, porque também sou ingrato e maus. Então, digo, bom, se sendo ingrato e em barro, Deus me ama. Posso estar feliz. Então, ele viveu no meio dos pobres. Feliz de vocês, pobres. De vocês é o reino. E o reino, para ele, não é um reino, não é um espaço. É sentir a proximidade de Deus. Que, por pior que você seja, nunca se sinta perdido. Você é ovelha que abandona os 99 e voa atrás da você perdida. O filho que se extraviou, pegou a herança dele e foi embora. O pai ficava na janela, olhando na estrada, para ver se o filho voltava. E quando vai, não é a conversão do filho. O filho que se converte vai para o pai. É a conversão do pai. O pai corre em encontro do filho e abraça ele. E diz, graças a Deus que você voltou. Faz uma festa para ele. Essa é a proximidade. O reino é sentir a proximidade de Deus. Deus está próximo. Não importa a tua condição moral, se você é católico, se você não é católico, está casado, está desquitado, se você é gay, se a gente é aquilo. Não interessa. Você é um filho meu querido. Aquilo que Jesus escutou, tu és meu filho querido. Cada um deve escutar dentro de si essa. Ele escutou isso, isso aí andando por aí, dando testemunho. Deus está correndo atrás de cada um. Vocês não precisam procurar Deus. Deus está procurando vocês. E ele os encontra em qualquer situação. Então, eu escutando vocês, me lembrei disso aí, porque acabei de escrever um livro sobre isso. Acabei ontem, domingo. E eu acho que essa experiência é muito fundamental. Olha, eu tive uma experiência, o Eduardo Marinho, que me marcou muito na minha vida. Porque durante 17 anos, eu e minha companheira Márcia, que é uma grande admiradora do Eduardo Moreira, acompanha os cursos mais que pode, a gente trabalhou no lixão de Petrópolis. O Frei David sabe, ele também conhece. E nós, toda quinta-feira, sábado e domingo, íamos lá. Lixão, onde o pessoal vivia, disputava a comida com porcos, urubus e as pessoas. E não aceitávamos ser chamados de lixeiros. Nós somos trabalhadores, que estamos conquistando, separando material reciclável, vendemos e assim podemos comer e defender a família. Durante 17 anos trabalhamos aí. E a gente conversava. Era um cheiro terrível, porque aquele... O lixão, ele tem aquelas evaporações, aquele cheiro tremendo, sabe? No fim, eu nem sentia mais. Não, me acostumei, estava junto com eles. E conversava, e sempre converso. E, aliás, é uma das coisas que eu sempre faço e aprendo muito. embora professor de filosofia e teologia durante a vida inteira, onde eu aprendo, porque escuto verdade, como você mesmo disse, quando eu falo com camelô, com pipoqueiro, com gente de rua, me aproximo. Eles têm sabedoria de vida. Eles não dizem palavras, dizem coisas, testemunho. Eu adoro escutar. Muitas frases que eles dizem, eu anoto e boto nos meus livros, dá vontade de pôr em parênteses e dizer. Esse é do profeta gentileza. Esse é do Zé Pimboca, ali da esquina que vendia pipoca. Então, é a escola da... A grande escola é a vida. Você, Eduardo, é um pré-socrático. Os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, andavam no meio do povo. Eram os pensadores populares. Porque filosofia é isso. Sempre viu o que está por detrás. Não aceitar a coisa como está por cima. Porque você vê a coisa por cima, se você está no centro do Rio, tudo funciona, tudo está ali, tem polícia, etc. Pode ser que uma burguesinha destrate o policial, liga o diabo como apareceu. Não é presa. Mas vai numa favela, numa periferia. Onde a polícia... Só vai a polícia. A igreja não chega, o Estado não chega, a escola não chega, nada chega, a polícia chega. Mas chega para bater. A gente vai lá, vive com eles, conversa. É um aprendizado tremendo. Eu acho que as verdadeiras virtudes, especialmente aquela que mais faz falta hoje, que é a solidariedade, porque no mundo capitalista, capitalista, mundo arranjado, é individualista. Não é cooperativo, não é solidário. Nas favelas, a solidariedade se refugiou. A pessoa recebe a cesta básica, a gente vive distribuindo aqui em Petrópolis, nosso centro de defesa de direitos humanos, passa o dia distribuindo cestas, recolhendo, levando quentinhas. A pessoa que recebe, o vizinho não tem, reparte a cesta básica. Os filhos estão passando fome, apesar disso, ele reparte com o vizinho que também está passando fome. Essa é a humanidade. A humanidade gloriosa, não é a humanidade assassina. O Papa, com frequência, diz, vivemos um sistema assassino de vidas da natureza e de vidas humanas. Nós devemos superá-lo e acusá-lo. E diz isso. A gente na rua percebe, conversando com as pessoas, percebem isso. E esses dias andando na rua, porque eu não estou saindo de velho, agora já recebi a segunda vacina, já posso arriscar mais. E escutei uma ovelhinha andando atrás de mim, ela disse, olha, a humanidade está querendo acabar com o mundo antes que Deus queira. porque está tanta miséria que o mundo vai acabar. Olha a sabedoria dela. O mundo, assim como o tal, ele vai se acabar. E não espera que Deus o acabe. Nós vamos acabar. Então, é alguém que está pensando a realidade, sofrendo na pele essa realidade e diz. Essa é a sabedoria. Bom, vamos continuar. Depois a gente conversa mais. Davi, eu passo para o Davi e já passar a bola para o Eduardo Marinho. Eu estou me sentindo aqui na seleção de 70, sabe? Aquela Jairzinho, Pelé, Tostão, Rivelin, só tem fera. Falei, Davi, eu já passo para o senhor, para o senhor passar para o Eduardo Marinho uma pergunta aí. Com certeza. Nessa linha, antes de fazer uma pergunta ao Eduardo Marinho, eu quero mandar a energia dessa live, produzida não só por nós, mas por todas as pessoas que são agora sintonizadas nessa live. Quero mandar a energia para todos aqueles e aquelas que necessitam de energia. E especialmente todos aqueles e aquelas que continuam vítima da Covid e em especial o Frei Gilberto, jovem franciscano de 23 anos, sábado enterrou a mãe dele, sábado enterrou o pai dele, voltou do enterro, horas depois, recebe o telefonema, a mãe também acabou de morrer da Covid. Enterrou a mãe. Acabou de enterrar a mãe, outra notícia, a avó entrou na intubação. Portanto, em nome do Frei Gilberto, eu quero mandar essa energia para todas aquelas e aqueles que sofrem perdas, perdas injustas, perdas provocadas por irresponsáveis que não estão conduzindo bem o trabalho de dar ao povo e dar a todos nós dignidade. Segundo ponto, exemplo para vocês, da minha alegria de hoje, ter tido uma reunião muito razoável com a B3. B3 é a grande empresa que coordena a Bolsa de Valores do Brasil. A primeira reunião nossa foi em agosto do ano passado. Foi uma reunião muito tensa. Nós fomos lá com muito objetivo. Queremos que a B3 pare de ser injusta. A B3 tem por obrigação só permitir que invista na Bolsa de Valores empresas socialmente irresponsáveis. No entanto, a B3 não cobre das empresas a famosa ESG, que é ter negros e negras em todos os carros das empresas. Portanto, hoje a reunião me parece que finalmente conseguimos. A B3 está com um plano de inclusão de negro que vai ser anunciado brevemente e, portanto, quero dizer bem aqui é evidente que a briga, a briga insistente está trazendo esse fruto aí. E aí, Eduardo Marinho, o ponto 3 é dizer para você que na sua fala ficou muito evidente que você está convicto que só tem um caminho, é reconstruir o homem, a pessoa humana e o mundo. Reconstruir a pessoa humana e o mundo. E aí, eu como franciscano entendo que a espiritualidade tem um papel especial nessa reconstrução. A espiritualidade tem um papel especial para mim que sou uma pessoa de fé. A pergunta é, Eduardo Marinho, a rua tem espiritualidade? E se tem, como é a espiritualidade da rua? Bom, espiritualidade tem tudo, né? Na minha visão, tudo que vive tem espiritualidade. Seja planta, bicho ou gente, tudo que tem vida tem espiritualidade. Agora, não dá para generalizar, porque são muitas pessoas, cada um tem sua espiritualidade. Eu, quando saí da faculdade, peguei a estrada, no princípio, eu tinha uma tendência ateísta até, porque eu me baseava nas religiões que explicam demais. Eu dizia, a religião explica o inexplicável, concebe o inconcebível e impõe sobre ameaça. Ou você acredita ou você está lascado. Então, eu não vou acreditar nisso, isso aí é chantagem. É coisa para criança. E o que me salvou do ateísmo foi o candomblé, porque eu jogava capoeira. Meus amigos eram todos de capoeira na Bahia. Foi o primeiro lugar que eu parei para morar. E eu morava no Pelourinho, muito antes do Pelourinho ser gourmetizado. Ali era o bicho. Então, meus amigos eram todos capoeiristas, meus conhecidos. Eles me chamavam para um candomblé, porque eram todos de candomblé. Em princípio, eu não ia. Não ia porque eu achava desrespeitoso eu chegar lá com um olhar desconfiado, procurando as falhas. Quem está fingindo? Será que está fingindo? Será que está mentindo? É simulação? Então, eu achava falta de respeito, eu não ia. Mas aí chegou a ocasião de ter um Cosme Damião. Os caras falavam, não, vamos lá que hoje tem que comer e beber de graça, é festa. Aí fui. Mas eram as entidades que estavam andando a festa. Quando eu cheguei, eu senti um ambiente, uma vibração. As entidades estavam todas incorporadas ali. E aí eu fiquei observando. Calei minha boca, abri minhas orelhas, de olho arregalado, fiquei olhando tudo. Até que uma entidade daquela, eu não sei dizer qual era, chegou para mim, olhou nos meus olhos e falou, você não acredita em nada, né, meu filho? Eu tomei um susto, deu um frio na barriga e comecei a pensar o que eu respondo agora. E a pessoa falou assim, não precisa responder nada. não. Eu fiquei mais espantado ainda. E aí ele me falou uma coisa que eu carrego até hoje. Olha, na vida, não importa o que você acredita. O que você acredita pode mudar de uma hora para outra, depende das circunstâncias, dos acontecimentos. o que importa é o que você faz, porque o que você fez está feito e a consequência está ali na frente. Então, não dá muita importância para isso de acreditar ou não acreditar, não. Presta atenção no que você faz, porque isso é o que importa. Então, não importa o que você acredita, importa o que você faz, importa o seu caráter, sua conduta, os sentimentos que você alimenta. Para mim, é isso, é aí que eu vejo a espiritualidade, porque o conceito de Deus para mim é muito grande. eu não conheço o universo. Eu vivo boiando numa poeira cósmica, nosso planeta tão grande é uma poeira cósmica, em volta de uma estrelinha anã, numa galáxia com bilhões de estrelas, no meio de bilhões de galáxias. Ou seja, eu me sinto incapaz de alcançar essa magnitude, um supremo criador. Eu reluto até em admitir o gênero masculino, que pai, uma vez eu estava fazendo uma palestra numa casa feminista, e aí, no final, quando eu ia já encerrando, a menina, peraí que nós temos uma pergunta para você, as moradoras da casa tinham uma pergunta. Então, você acha, na sua opinião, que o machismo um dia vai acabar? Eu não tinha pensado nisso, mas eu respondi de bate e pronto. Eu acho que isso aí também tem interferência da espiritualidade, porque eu me sinto uma antena. Eu respondi, enquanto Deus for pai, não. Porque esse negócio de masculino e feminino é gênero, é para reprodução animal. Nós somos animais. se a gente já tem o atrevimento de conceber um ser tão superior, será que não dá para imaginar que ele está acima dos gêneros? Que não tem gênero nenhum? Que não precisa procriar? Sabe como? Se você tem já essa pretensão toda, então imagina que ele está acima dos gêneros, não é pai, não é mãe, é outra coisa. É que a capacidade humana é muito restrita ainda. Nós somos muito primitivos e a gente reluta em reconhecer esse primitivismo. Eu fiz até um broxinho com a frase, eu me abraço com a minha ignorância para não cair no ridículo. De estar explicando inexplicável, concebendo inconcebível, eu fico na ignorância. Na medida que eu for evoluindo, ganhando capacidade de compreensão, eu vou entendendo mais, pouco a pouco. Não tenho pressa. Eu trato bem com a minha ignorância. Eu não quero tampar o buraco. Deixa o buraco aí. Daqui a um tempo, no caminhar das coisas, eu vou estar sabendo um pouco mais e depois um pouco mais. Eu não vejo nascer como o início e nem a morte como o final. Eu acho que são duas portas. Porta de entrada e porta de saída. O que acontece antes ou o que acontece depois, eu não sei. E nem preciso saber. Eu vou ficar sabendo. O que eu posso é intuir. Eu intuo que se eu tiver uma consciência alerta, prestar atenção e der valor a ela e estiver bem com ela, com as minhas atitudes, com os meus sentimentos, eu estou bem com a espiritualidade. Eu não preciso mais do que isso. O que eu tiver que saber, eu vou saber quando chegar a hora. Por enquanto, eu não preciso saber. Entendeu? Isso aconteceu concomitantemente com a percepção de que a minha razão tinha sido enquadrada pelo sistema de ensino, pelo modelo das comunicações, pela cultura do consumo, pelas imposições sociais no subconsciente. Então, a minha razão estava enquadrada. E a minha razão dizia para eu terminar meu curso de direito e ser advogado. Enquanto que a minha intuição dizia não, aí você vai se frustrar. Isso não vai satisfazer nunca. E a razão dizia mas aí você vai perder suas regalias. E o sentimento dizia que adianta regalia numa vida frustrante se ela vai acabar. Você vai viver uma vida frustrante? Vai aceitar uma vida que não satisfaz? Então, quando eu saí, eu não saí para ser pobre, eu não saí para me igualar, eu não saí com aquele espírito santo do Francisco de Assis. Eu saí porque ali eu tinha uma vida angustiante e eu queria ter prazer em viver. E o meu prazer em viver começou quando eu descartei tudo o que eu tinha e tudo o que eu tinha estava dentro da minha mochila. Eu nunca me senti tão livre. Eu apontava o nariz e ia para a Amazônia, para o Centro-Oeste, para a Bahia, para o interior e sempre nas periferias. Conversando com... Indo vender brinco em puteiro. As histórias que as putas têm para contar são incríveis. Ali você vê solidariedade. Ali eu aprendi, inclusive, a encarar a estudo dos meus pais de quanto a relação comigo. Porque eu vi a menina que foi expulsa de casa pelo pai e se tornou prostituta depois disso porque ela foi estuprada. E foi estuprada e depois o pai expulsou de casa porque ela não era mais virgem. Ela falou, você não é mais moça aqui dentro dessa casa. Mulher, não moça, só sua mãe. Você pode ir para a rua. E aí ela foi se prostituir. E quando ela me falou, eu botei raiva na cara, mas seu pai... Porra... Não, não. É da cultura dele. Ele não gostou de fazer isso. Ele sofreu a minha perda. Aí eu achei tão bonito aquilo que eu mudei minha visão sobre a atitude dos meus pais. E percebi que eles estavam sofrendo muito mais do que eu com aquele rompimento. Não cabia a mim julgar. Dá para eu entender, mas nunca julgar. E depois, com o passar das décadas, eu percebi que se eu pudesse pedir socorro em várias situações da minha vida, eu tinha pedido. Eu tive situações que eram desesperadoras. Só que eu não lembrava mais daquela família de origem. Simplesmente, eu não lembrava. Era eu e o mundo. A minha realidade era a realidade dos que estavam à minha volta, a realidade dos discípulos. desvalidos. Em Mar Grande, quando eu percebi que os de baixo são mais fortes, eu morava num morro que não tinha água nem energia elétrica. Eu tinha que descer o morro para pegar água no poço. E todo mundo descia. Gente velha, gente manca, gente cega, criança, adulto, todo mundo descia para pegar água e naquela alegria, brincando, rindo. Ali eu percebi que os fortes estão embaixo, que são esses que constroem o mundo. E hoje eu digo que os que têm condição de construir um mundo novo, uma sociedade mais humana, mais justa, mais solidária, são aqueles que constroem esse mundo aqui, que são os de baixo. São os entregadores, os carregadores, os motoristas, os eletricistas, os caras que põem o cimento, o ajudante do pedreiro. São os que pegam no pesado. Esses é que têm condição de, entre eles, construir uma sociedade nova. E a gente teria que aprender com eles. A gente tem a ilusão da superioridade pela escolaridade. isso é uma ilusão. O saber precisa ser entregue na mão da sabedoria. E a sabedoria, ela nasce da vivência, da superação de dificuldade, da harmonização por conta própria, sem participação do Estado, porque o Estado só chega ali para atrapalhar. E as pessoas se harmonizam nas favelas, nas periferias, nas palafitas. Se organizam. Ali tem sabedoria. Só que essas pessoas são convencidas de que são incompetentes, incapazes, inferiores, que têm que ter alguém estudado para mandar. Se sentem inferiores diante do bem vestido, do mais instruído. É isso que a gente tem que mudar. Eu cheguei a um ponto que na universidade eu percebi que a gente não ia mudar o mundo. Porque lá tem aquela coisa, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Eu falei, não, esse monte de bunda mole não tem condição de mudar o mundo nenhum. Então, não tenho condição de mudar o mundo. Mas eu tenho condição de mudar a minha vida. Se eu não posso mudar o mundo, eu mudo o meu mundo. E a minha vida ganhou sentido, ganhou prazer, ganhou interesse. Ganhou substância, ganhou satisfação. Que era o meu objetivo máximo, ter satisfação e estar vivo. Eu não admito viver sem ter satisfação. Eu não estou satisfeito com a sociedade, nem posso estar. Mas eu preciso ter satisfação com a minha vida. Como é que eu me coloco diante dessa sociedade? É como ela me impõe, me exige, me cobra sob ameaça? Ou é com os meus valores que eu reconstruí? Do mesmo jeito que esse mundo, essa sociedade está se desfazendo pouco a pouco, nós estamos em processo de, vamos dizer assim, de agonia social? Da mesma forma, a gente faz isso internamente. Destrói o que foi construído, porque nós somos produto de uma construção, de uma construção social. muito do que a gente acredita é indução. Muitos dos nossos valores são implantados. Nossos objetivos de vida, nossos desejos. Olha o massacre publicitário que paira 24 horas por dia em cima da sociedade. Isso aí cria valores, determina comportamentos, bota todo mundo um contra o outro. Você mede o seu valor de ser humano pelas suas posses, pelo seu externo. Não é pelo seu caráter, pelo seu sentimento, pela sua criatividade. É tudo que pode ser contado em dinheiro. É o que dá o valor de um ser humano nessa sociedade. Ou seja, isso, para mim, é demonstração de que essa sociedade não atingiu o patamar de humanidade. Nós estamos caminhando. Nós estamos começando a falar em direitos humanos há 50 anos. Antes nem se falava. Antes, na lei, estabelecia superioridade humana. O cidadão de primeira classe, de segunda classe e o não cidadão. E a gente está trabalhando com isso através das gerações. Não vai ser uma geração para resolver esse problema. Nós já temos milênios de caminhada. E ainda temos mais milênios de caminhada. Com toda a convulsão planetária que já está se anunciando e que vai continuar. As rotas polares estão derretendo, o clima está subindo, as catástrofes estão acontecendo, as pandemias começaram a aparecer, já há a previsão que serão várias. Isso aí vai ser um sacode planetário. E depois continua. Não tem extermínio para o ser humano, não. Isso é uma praga. Não tem como exterminar, não. É que nem sarna. É difícil de curar. Então, sempre vai sobrar para recomeçar. Sempre. Como no dilúvio lá de Noé. A gente vai começar uma outra etapa daqui a uns anos ainda, talvez duas, três gerações. Assim como tem gente trabalhando nisso há milênios, que a gente usa como referência, vai ter gente trabalhando por milênios depois da gente. É aquela coisa, nós estamos numa caminhada que a gente não sabe bem onde começou e não enxerga onde vai terminar, se é que termina. E uma vida nessa caminhada é como se fosse um passo. Eu estou dando um passo numa caminhada infinita. Eu quero que o meu passo seja um bom passo, um passo firme, numa boa direção. Isso não vai resolver o problema da humanidade, mas resolve o meu problema de ter satisfação em estar vivo. E demorou um tempão para eu perceber que essa atividade, que essa disposição e essa direção também serve ao coletivo. Além de me dar satisfação em estar vivo, serve à coletividade. Isso eu fui descobrir depois. Eu só tinha necessidade de botar minhas ideias no meu trabalho para desengasgar. Eu quero dizer que é tudo mentira. Eu quero questionar esses valores furados por necessidade interna. Com o tempo que eu comecei a encontrar pessoas que me agradeciam. Cara, você é aquele cara que eu encontrei seis anos atrás lá na Praia de Itapuã. Comprei um broche seu. A gente trocou uma ideia. Eu nunca lembro, porque esse é meu assunto permanente. A gente trocou uma ideia massa. Depois daquilo, eu pensei muito, tomei várias decisões. Eu queria até te agradecer. E eu respondo, cara, você pegou o meu trabalho, deu um proveito, melhorou sua vida, ainda vem me agradecer, velho. Eu é que tenho que te agradecer, porque isso dá sentido à minha vida. Sacou? Eu acho que a espiritualidade está dentro de tudo. Mas ela, para mim, ela é indefinível. Ninguém pode definir a espiritualidade. A gente ainda tem que se desenvolver muito socialmente. Inclusive, é aquela coisa, a minha espiritualidade está imersa na matéria. Então, é na matéria que eu tenho que desenvolver a minha espiritualidade. Daqui a pouco, a matéria vai cair, eu vou estar fora dela. Aí, eu vou tratar com as outras dimensões. antes disso, não. Antes disso, eu estou cuidando aqui dos meus sentimentos. Eu estou tratando de evitar o máximo possível a raiva. Uma coisa difícil, porque é uma sociedade que provoca a raiva na gente. Então, eu estou trabalhando os sentimentos, estou trabalhando objetivos, estou trabalhando as ideias, os pensamentos. Estou sobrevivendo através disso. Fiz disso a minha profissão, que me dá muita satisfação, agradeço muito. Não quero me aposentar nunca, quero trabalhar até o último dia da minha vida, se possível. O Moraes Moreira falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Artista que se preza não se aposenta. E eu estou com ele. Não tem aposentadoria. A aposentadoria, para mim, é a morte. Aí eu passo para o outro lado. E eu espero que o serviço continue do outro lado. Conto com isso, inclusive. Porque eu tenho certeza que não somos só nós que estamos trabalhando no mundo, não. Tem toda uma massa de espiritualidade trabalhando também aqui. Eu não sei explicar, porque eu não permito que minha razão se meta a explicar isso. mas eu sinto isso. E eu sinto muito forte. Eu acredito muito mais no meu sentimento do que na minha razão. E você sabe, Marinho, que o Boff, ele fala uma frase do José Martí, que morrer é fechar os olhos para ver melhor. E eu acho essa frase espetacular e tem tudo a ver com isso que você estava falando. agora, querido Leonardo, professor, amigo, mestre, na fala agora do meu chará, eu percebi que toda essa indignação dele, né? E você me ensinou, professor Boff, essa semana, que o profeta é aquele que denuncia e depois anuncia, né? Então, o Eduardo Marinho, além de filósofo, profeta, né? Mas ela não traz junto, e isso mostra o ponto da evolução que o Eduardo Marinho chegou, não traz junto aquele julgamento cheio de ódio. Ele falando dos pais dele agora, eu achei muito bonito. E o senhor, Leonardo, também foi assim, foi muito corajoso ao enfrentar toda uma estrutura da igreja, com toda essa sua trajetória de vida, da teologia da libertação e todas as suas denúncias. E um dos textos mais bonitos, uma das falas mais bonitas do senhor que eu vi foi depois daquele filme Dois Papas, né? O senhor vindo defender o Ratzinger, sabe? O senhor vindo falar de uma maneira assim, carinhosa, inclusiva, acolhedora e as pessoas imaginando que o senhor teria raiva dele porque no processo que teve no inquérito, eu não sei como é que chama, na igreja, mas no processo pelo qual o senhor passou e eu vi assim um carinho, como eu vi esse carinho do Eduardo Marinho falando, ou seja, como, como, nesse mundo que a gente tem hoje, a gente conseguir denunciar, se indignar e não deixar que isso nos contamine de ódio e julgamento? Me diga, professor. Olha, eu gostei muito da fala do Eduardo, Eduardo Marinho e também da tua, Eduardo, porque eu acho que fica uma coisa bem clara que aquilo que vence o ódio, as maldades, etc., é a bondade, é o amor, é a acolhida, é, no fundo, o bem. E eu acho que o Eduardo conquistou uma coisa que eu considero o dom mais precioso da vida, que é a liberdade interior, liberdade interior que é o núcleo central do próprio budismo. Você se despoja de tudo, de todos os desejos, de tudo, para quê? Para ser livre, livre interiormente e livre de poder viver todas as coisas. Se chove, sentir a chuva, se vê um vento, sentir o vento, se encontrar um pobre, abraçar o pobre, se encontrar um rico, não desprezá-lo, considerá-lo um ser humano. Então, eu acho que uma das coisas importantes é a gente na vida, é difícil conquistar-se a liberdade interior. Uma frase que você disse, Eduardo, e eu repito nas minhas palestras também, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar esse pedaço de mundo que sou eu mesmo. Isso eu posso. Começar a pensar diferente, agir diferente, ter outras convicções, estar sempre aberto, sentir-se um projeto infinito, nunca rejeitar ninguém. Para mim, uma das palavras mais belas de Jesus, que está no Evangelho de São João, capítulo 6, se alguém vem a mim, eu não mando embora. Se alguém vem a mim, eu não mando embora. Podia ser uma prostituta, podia ser um teólogo envergonhado que vinha falar com Jesus à noite, podia ser um fariseu, podia ser um comparador de impostos, podia ser um oficial romano das tropas de ocupação, podia ser uma sírio-fenícia estrangeira, alguém vem a mim, eu não mando embora. Não mando embora. Acolho. É um irmão que vem, é um ser humano, pele a pele, sentismo. Então, eu acho que o que salva é a bondade. Tem uma frase que eu já comentei várias vezes, eu acho que até aqui, que vem de Dostoyevsky. Dostoyevsky diz, a beleza vai salvar o mundo. A beleza vai salvar o mundo. Ele diz isso no romance Idiota e repete nos Irmãos Caramanzal. Quando ele fala beleza salvar o mundo, não é uma frase da estética, mas uma frase da ética. Da ética. Ele está numa reunião de amigos conversando e lá num canto tem alguém agonizando e ninguém está se incomodando. Estão lá tomando vodka dele. Ele vai lá, acompanha até aquela pessoa, até ela fechar os olhos e morrer. E ele voltou e disse, vocês agora entenderam o que significa a beleza salva o mundo? Beleza aqui é solidariedade, não deixar ninguém sozinho, ter essa atitude de estar sempre junto com o outro, acompanhá-lo até ele fechar seus olhos. Isso é a beleza. Essa atitude, isso é ética, não é estética. Essa salvará o mundo. É o que mais falta hoje. Nós temos uma beleza artificial, cheia de artifícios, inventada, que enfeia as pessoas, que não aceitam assim como a natureza vai moldando. que nos falta essa solidariedade de base, esse sentido de humanidade. Eu acho que você disse uma coisa verdadeira, Eduardo. Nós estamos nascendo ainda, a gente não acabou de nascer. Nós não somos ainda totalmente humanos. Nós saímos dos primatas pela solidariedade, comendo juntos, demos um salto da animalidade, passamos para a humanidade, dos animais, cada um come sozinho por aí. Quando começa a comer junto, a comensalidade de comer juntos, dando primeiro aos pequenininhos, depois aos velhos, depois comem juntos, aí deixamos de ser animais, primatas, sim e superior, ficamos humanos. Foi a solidariedade. Pois essa está definhando e ela não acabou de triunfar. Nós não somos plenamente humanos ainda. Nós estamos em processo de humanização, temos que nos humanizar dia a dia, conquistar o nosso sentido de fraternidade, de aceitar outro assim como mulher, não discriminar ninguém, não mandar ninguém embora. E eu lamento mesmo, sabe? Lamento demais. Como a nossa sociedade que está sendo cada vez, esses tratos dela cada vez mais discípulas, de uma pessoa que não educa, que devia educar como chefe de Estado, devia ser exemplo, mas é exemplo de mau comportamento, de palavrões, etc. Há pessoas que mostram quanto de humanidade lhes falta ainda para poderem conviver, para poderem estar juntos e como nós devemos buscar dia a dia essa humanidade, é uma conquista. E talvez nunca acabamos, porque somos um projeto infinito. Eu até digo que para mim a morte a gente vai nascendo lentamente, vai nascendo até acabar de nascer. Na morte a gente acaba de nascer. Aí que a gente fica plenamente humano, porque caem as barreiras de espaço-tempo que nos amarram aqui, que é o mundo material, e liberta o espírito, espírito infinito, carregado de virtualidades que estão dentro de nós. Todas elas se tornam realidade. Aí seremos plenamente humanos, totalmente humanos. São João da Cruz chega a estar dizendo, sorte que ele foi esperto, diz, nós seremos Deus, vírgula, por participação, porque se não colocasse vírgula e vinha alguém com fósforo e tacava fogo nele, a Inquisição ia queimar ele. A gente vira Deus por participação, porque ficamos plenos da nossa humanidade. E eu acho que Jesus foi chamado Deus porque os apóstolos disseram, humano assim como Jesus, só Deus mesmo. Humano assim como Jesus, só Deus mesmo. E começamos a chamá-lo de Deus. Não importa o nome, ainda ontem, anteontem, que eu escrevi um artigo que está no meu site sobre atualidade da compaixão. Eu cito para terminar uma frase da Lailama, que é um dos grandes mestres de humanidade. Ele diz, não importa se você acredita em Deus ou não, se você aceita Buda ou não, se você aceita a reencarnação, não importa. o que importa é você ter compaixão, sentir a dor do outro, não deixá-lo sozinho, abraçá-lo, sofrer com ele, caminhar junto com ele. Nem importa se você tem religião ou não. O que importa é essa atitude humana de você estar junto do outro ser humano e considerá-lo teu irmão. E isso é que conta. Espiritualidade é isso. Se ela não leva a isso, e eu lamento que muitas religiões, porções do cristianismo, não ajudam a pessoa a ser mais humana e mais espiritual. Eu pessoalmente digo, já escrevi sobre isso, que o espírito está primeiro no universo, depois está em nós. Por que está no universo? Está em todas as coisas, até na montanha, porque espírito é a capacidade, isso os físicos quânticos, os cosmólogos explicam isso. Tudo é feito de relações e conexões de relações. Tudo está relacionado com tudo. A montanha está relacionada com o sol, com a lua, com as chuvas, com as energias cósmicas que vêm. Ela também tem espírito, que espírito é a capacidade de relacionar-se. E nós nos relacionamos de forma consciente. A singularidade nossa não é que a gente se relaciona, é que a gente tem consciência da relação, que a gente pode melhorar a relação, pode superar aqueles ódios que nos vêm, porque nós somos sapientes e dementes, somos duas as coisas, somos gente de raiva e de ódio, mas podemos optar pelo amor, pela bondade, deixar que isso inunde nossa consciência e deixar num cantozinho essa maldade, não recalcá-la porque ela volta furiosa, mas deixá-la naquele cantinho, que ela não enche a cabeça da gente como está enchendo e muitas pessoas nesse país que odeiam, desprezam, como diz o Gessé Sousa, que eu tenho grande estímulo de um grande social, a elite do atraso, são esses ricaços descendentes da Casa Branca, da Casa Grande, que não só querem colocar os pobres na periferia, devemos desprezá-los, diz ele, odiá-los até eles perderem a sua dignidade, isso é a maior crueldade que pode haver, maior inumanidade, negar que o outro seja humano, que ele fique sub-humano, isso eu não aceito. Só para terminar, para reforçar a tua ideia, o Eduardo, Eduardo Marinho, o Papa se reuniu várias vezes já com os movimentos sociais populares, vai se reunir agora ainda. Quando ele se reuniu lá em Cochabamba, e foram mais de 300 brasileiros para lá, ele disse, vocês não esperem nada de cima, porque do Estado vem sempre a mesma coisa, o pior, vocês são os profetas do novo, comecem vocês de baixo, uma nova democracia participativa, uma agroecologia, uma convivência mais fraterna, comece por vocês, o novo vem de baixo, nunca vem nada de cima que modifica o mundo, e chama eles, vocês são os poetas do novo, e colocou na própria encíclica, chama esses que vêm de baixo, do andar de baixo, poetas, poetas em grego é o criador, aquele que inventa, vê novas conexões, abre caminhos novos, então, está na linha daquilo que você está pensando, você estava dizendo, o Papa é um que vem, vem desse mundo, que toda semana foi um voto que ele fez ao se ordenar padre, um dia por semana ir na favela, sozinho, nada acompanhado por ninguém, para entrar na casa, conversar com as pessoas, tomar um cafezinho, sentir a sua dor, sua luta, suas alegrias, conviver com eles, sentir a pele, abraçar, dizer, você é meu irmão, isso eu acho que é a humanidade, nós somos, tomamos ainda caminho da nossa humanidade, por isso, talvez, nós temos capacidade de destruir o mundo, porque criamos uma máquina de morte, de armas químicas, biológicas, nucleares, que dá para destruir a toda a vida por 10, 12 vezes, vezes diferentes, acho que nós não vamos chegar aí, por quê? Porque estamos ainda nascendo, estamos ainda nos fazendo, humano, até chegar a sua plenitude, e aí sim, vamos cair, diz o Tainé do Chardin, vamos explodir e implodir dentro de Deus, que é um pai maternal ou uma mãe paternal, ele é pai e mãe, não é nem pai e mãe, ele é as duas coisas, ele é gerador, e por isso, a teologia hoje, eu até escrevi um livro sobre isso, o Rostum, materno de Deus, é um pai, mas um pai que tem características de mãe, é uma mãe que tem características de pai, é um pai maternal, é uma mãe paternal e um pai maternal, então, eu acho, a gente não sabe quem é esse Deus, mas a gente experimenta que é uma coisa boa para a humanidade, e o cristianismo, a nossa fé, tem que ser uma coisa boa, jovial, alegre para os seres humanos, e não um catecismo de 700 páginas, que um tempo atrás um japonês que quis se converter o cristianismo veio me consultar e disse, Frei Boff, o que devo ler para ser católico? Digo, por favor, não leia o catecismo romano por se vir ateu, use como arma, porque são 700 páginas, você leia o evangelho, a história de Jesus, que andava no meio do povo e dizia, bem-aventurado vocês pobres, cuidados de vocês ricos, e que não morreu atropelado por um camelo, morreu na cruz, porque tinha a causa de defender os humildes, os pobres, estando do lado deles, por isso que ele foi afastado, e morreu fora da cidade, que era o maior castigo que tinha, morreu fora da cidade, então, eu acho que nós devemos ter esperança, o mundo não merece ser vivido, eu acho que nós não merecemos uma realidade tão cruel como a que estamos sendo, mas nós fizemos tantas nos últimos dois, três séculos, contra a natureza, contra os afrodescendentes, com a colonização da América Latina, da África, até da Índia e da China, fizemos tanto a partir do Ocidente, que agora nós estamos recolhendo, recolhendo a lição, estamos sendo, a terra dizia, vocês vão ter que pagar um preço por isso, como o Papa disse, quando vinha aqueles imigrantes refugiados da África, e sendo rejeitados, ele diz, eles estão aqui, porque antes nós estivemos lá, destruindo suas culturas, roubando suas riquezas, e fomos recebidos, agora que eles vêm aqui, vocês não querem receber, vocês são cruéis, são desumanos, um homem que tem coragem para dizer isso, tem coragem, tem que dizer, porque tem momentos que a gente tem que ter, Eduardo gosta dessa expressão, a iracúndia sagrada, a iracúndia sagrada, que Jesus teve, pegou um chicote, não é que ele disse, meu irmãozinho, eu vou passar essa correia aqui nas suas costas, eu vou pegar essa mesa, só vou afastar, nada disso, derrubou mesa, deu chicotada para todo lado, botou todo mundo para correr, indignação santa, porque estavam violando o sagrado de Deus, que é o templo, para a gente encontrar Deus, e não fazer negócio, enganar os outros, então, eu acho que nós devemos lutar muito para sermos humanos, mas vamos ser, e alguém nos antecedeu, que eu acho que é o significado de Jesus, chamado por São Paulo, por Novíssimos Adam, é o homem novíssimo, que nos antecipou, lá no fim nós seremos como ele, mas ele já se mostrou antes aquilo que vai ser o nosso futuro, transfigurados, no corpo, na alma, em tudo, mas na comunhão com todos os seres, com toda a criação, que também ela vai ser ressuscitada e transfigurada, e vamos mergulhar nesse infinito, e sentimos-nos parte dessa totalidade. Que assim seja, amém. Eu só queria dar uma notícia para todo mundo, antes da gente ir para as falas finais, incrível, estamos com mais de 4 mil, quase 4 mil e 500 pessoas aqui, eu acho que talvez seja o recorde de número de pessoas ao mesmo tempo ao vivo aqui, na live, no YouTube, no Facebook, que incrível ter essa riqueza compartilhada por tanta gente aqui. E no dia 5 de agosto, vocês lembram que a última aula aberta do ICL foi com o Gessé de Souza, e a gente teve, passando pela aula ao vivo, mais de 150 mil pessoas que passaram pela aula ao vivo. E a próxima aula, dia 5 de agosto, vai ser uma aula aberta do Leonardo Boffi. A gente vai ter uma aula do professor Leonardo sobre um dos últimos livros dele. A aula vai se chamar Sobrevivendo ao Caos, o que esperar do pós-pandemia. Então vai ser uma aula histórica, vai ser incrível, vai ser maravilhoso, o Boffi, enfim, essa mente conectada, brilhante, linda, e no dia 5 de agosto é gratuito para participar, é aberto, o ICL que proporciona isso. A única coisa que tem que estar é inscrito nesse link e passem, gente, para todos os amigos, todas as amigas, para todo mundo, ICL1, algarismo 1, para os deficientes visuais que acompanham aqui nossas lives, ICL1, algarismo 1, .com.br, barra, aula. É só se inscrever, é de graça mesmo e é só para a gente poder enviar os avisos, para as pessoas poderem acompanhar e a gente ter um público, enfim, no dia, do tamanho da beleza dessa aula com o querido professor Boffi. Eu passo para o Frei Davi fazer uma fala, depois nosso querido Eduardo Marim e o Chará e a gente termina com uma bênção do Leonardo Boffi para sair daqui arretado, cheio de energia. vamos lá, Frei. Excelente. A minha mensagem final é dizer que todos nós somos enriquecidos com a energia boa que vocês estão dando para nós, bem como a energia boa que o Eduardo Marinho, que o Boffi, que o Eduardo Moreira tem passado um para o outro para nós e eu peço que essa energia de vocês seja especialmente encaminhada para a Câmara Federal porque agora quinta-feira vamos ter uma reunião, a comunidade negra vai se reunir com o setor da Câmara, uma comissão que está fazendo a reforma política eleitoral. na última reunião nossa com eles estava garantido que ia ter 30% de mulheres como cota e 30% de negros como cota. agora nos bastidores reduziram a cota de mulher para 15% e reduziram a cota de negro para zero, para zero. Então, conto com a energia de vocês para nos ajudar nessa luta, nessa luta doente, forte, dolorida, mas com certeza vamos ter vitória e na experiência da vitória eu concluo a minha mensagem e contando com a energia de vocês. Querido Chará. Sim, eu sinto que a gente está num ponto de muito sofrimento, num ponto de muita pressão, mas eu sinto também que a gente está num ponto de revelação, porque eu estou cansado de ver pessoas chegarem para mim surpreendidas, eu não sabia que meu primo ou minha prima, as pessoas estão se revelando, revelando a crueldade, revelando a perversidade, a indiferença com sofrimento, gente que tinha sua maldade escondida no armário, está tendo coragem de se revelar. Quantas pessoas se surpreenderam com as suas relações, quantas relações se mudaram nesse tempo, eu acho que a pandemia é o princípio do processo, porque não se fala mais, mas as calotas polares continuam derretendo, tem uma empresa na Argentina que leva gente de barco para ver geleira desabando, o mar está subindo, o clima está modificado, tem vulcões explodindo para todo lado, nós estamos entrando em processo de transição sob pressão e isso vai obrigar a formação de uma nova sociedade, é claro que a gente vai ter muita dificuldade para superar, é claro que ainda tem muito sofrimento para a gente tratar, mas isso faz parte do nosso processo evolutivo coletivo, a gente não vai atingir o patamar de humanidade assim, facilmente, a gente vai ter que se esforçar para isso, a gente se acostumou com o egoísmo, a gente se acostumou com o consumismo, se acostumou com a cultura dessa sociedade e vai ter que fazer toda a revolução interna para se adaptar aos novos tempos onde a gente vai precisar ser mais solidário, eu costumo dizer que nas periferias, nos lugares mais pobres, nos bolsões de miséria, nos lugares abandonados pelo Estado, se desenvolve uma solidariedade muito bonita, muito profunda, mas não é por uma questão de evolução espiritual, não, é por uma necessidade de sobrevivência, isso faz as pessoas serem melhores, as dificuldades, melhores umas com as outras, mais humanas, mais sensíveis, mais solidárias, menos egoístas, menos fechadas em si, se unem porque essa união é necessária à sobrevivência, então, eu acho que o poder está entrando num processo onde a gente vai precisar da solidariedade, já que a gente não desenvolve por conta própria, as situações vão se apresentar e vão causar esse desenvolvimento, então é bom a gente estar preparado, tem anos que eu digo é bom preparar o lombo, que a chibata vem forte, o planeta não vai perdoar, não tem perdão, a natureza não perdoa, ela dá consequência e as consequências estão aí na nossa cara, agora eu não gosto de dizer que foi, isso aí é a responsabilidade da humanidade, não, quem é que produz os venenos agrícolas, quem é que produz as bombas, não é a população, a população é enganada, ela é sabotada no ensino, ela é cheia de ignorância programada, de alienação total, a mídia está aí para conduzir a mente das pessoas, para alienar, superficializar, impedir a formação de senso crítico que não interessa às elites dominantes, então os caras, esse punhado de podres de ricos mundiais tomam as atitudes destrutivas, impõem a destruição ao mundo e depois socializam a responsabilidade e aí saem ao ser humano, peraí, vamos fazer uma diferença, que ser humano é esse? Eu não fiz nada disso, não me lembro de ter feito, eu nasci na sociedade, ela já era assim, não fui eu quem escolheu e a maioria das pessoas que eu conheço também não tem nada com isso, entrou, nasceu e está sendo levado, sem entender muito bem o que está acontecendo, pelo controle das comunicações, pelo domínio estratégico, psicológico da sociedade, e aí o tempo de revelação também está revelando os mecanismos subterrâneos dos poderes públicos e das instituições, a gente está percebendo que o presidente realmente não manda, ele influencia, por que a Dilma caiu sem crime nenhum e esse cara que tem um monte de crimes declarados, óbvios, claros, e ele não cai? É porque os poderes não estão nas instituições, dá para a gente perceber, eles estão ocultos, a política partidária para mim é um teatro de marionetes, onde você tem que satisfazer interesses econômicos ou você não chega lá, de alguma maneira, eu, por exemplo, duvido que o Lula concordaria com as expulsões de 250 mil famílias para as construções da Copa e das Olimpíadas, duvido, mas ele estava num lugar que ele não tem esse poder de impedir, ele não tinha o poder de impedir Belo Monte, por exemplo, que as consequências estão lá, é só ir lá para ver, Altamira é a cidade mais violenta da região norte, se não for do Brasil, o Rio morreu naquela região ali, acabou com os caiapó, acabou com um monte de gente com os ribeirinhos, acabou com a vida no Rio, duvido, pelo que eu sinto do Lula, ele jamais permitiria se ele tivesse poder para isso, então é preciso a gente perceber que os poderes públicos não têm o poder real, muito embora, além disso, a gente precisa perceber que os poderes públicos estão no público, só que ele não tem consciência disso, é preciso abrir a porta para a consciência poder se espalhar, é preciso levar o saber para servir a sabedoria, parar com a história de ensinar para os pobres, não, é servir do conhecimento que é direito deles, constitucional, e foi roubado, eu não vou chegar com superioridade no irmão meu que foi roubado porque eu não fui, eu vou chegar solidário, humilde, vou procurar falar a língua dele, e eu vou estar servindo e não ensinando, porque tem esse patamar de superioridade que é induzido também, isso você vê muito na esquerda, se torna arrogante, começa a falar uma língua que ninguém entende, não respeita as pessoas que foram roubadas nos seus direitos, acham que são incapazes porque está convencido, não trabalhou no seu próprio inconsciente, não fez o trabalho interno, não se reconhece condicionado pela sociedade que tem um poder de condicionamento profundo, inclusive nos antagonistas da sociedade, tem que ter os Don Quixote no parlamento, porque aí vai fazer a figura de democracia, mas são Don Quixotes que não tem poder de mobilização, não tem acesso, né, é isso, é tempo de revelação, nós estamos começando um processo de revelação intenso, e os mecanismos sociais estão se revelando, às vezes eu vejo alguém e falo assim, cara, isso está indo de mal a pior, está tudo piorando, eu digo, não, cara, é sua visão que está se ampliando, você está vendo coisas que você não via, porque já era assim, só que agora está se revelando, não está piorando, o que acontece é que está vindo à tona, a gente tem que ter espírito pronto para trabalhar com isso, para não entrar em depressão, e não permitir que a revolta nuble a inteligência da gente, a raiva é uma questão de, sabe, sentimento é qualidade de vida, eu comecei a eliminar, a trabalhar na minha raiva, porque eu sentia que a raiva estragava os meus momentos, eu não quero sentir isso, então onde eu puder evitar, eu vou evitar, não é qualquer coisa que me dá raiva, não, a sociedade já me dá motivos suficientes, esse trabalho é um trabalho que não termina, eu não eliminei a minha raiva, eu comecei a perceber que a raiva estraga a minha vida, então eu não sinto raiva facilmente, o insulto, por exemplo, não me enraivesse, eu cansei de ouvir insultos, uma frase emblemática que eu ouvi inúmeras vezes quando eu vendia artesanato de mesa em mesa, porque o meu artesanato tinha ideias, entendeu, então gerava argumentos, e gerava debates nas mesas, então alguém que queria debater a minha ideia porque eu não concordava, quando encontrava a minha substância reflexiva, ele apelava para a minha situação social, eu ali era um ninguém, como é que eu ia falar assim com ele, como é que eu podia ter razão numa discussão com ele, então ele partia para um insulto, na mão de escola, e você para mim é um merda, eu dizia, pode crer, com o tempo eu desenvolvi a resposta, sou mesmo, merda orgânica, ótimo adubo, estou por aí jogando sementes, por que eu vou permitir que uma pessoa tire a minha calma com facilidade, isso eu gosto tanto da minha calma, olha como é fácil tirar a calma de uma pessoa, chega para um cara e fala, você é um isso, você é um aquilo, pronto, o cara já está com raiva, é muita fragilidade, além do mais, o insulto, fala muito mais do insultador do que do insultado, ainda mais quando é no final de uma discussão, quando eu estou discutindo e a pessoa parte para um insulto, qualquer insulto que ela me disser, a minha orelha vai peneirar e vai dizer assim, perdi argumento, não tenho mais do que falar com você, então o cara já dá um insulto e não entende que eu respondo, entendi, tudo certo, valeu, obrigado, e vou embora, passo para outra mesa, estou vendendo artesanato, então eu escorrego, não tem por que eu me aborrecer, entendeu? Então, é aquela coisa, trabalhar os próprios sentimentos é trabalhar a espiritualidade, trabalhar os objetivos de vida é trabalhar a espiritualidade, trabalhar os próprios desejos, a própria visão de mundo é trabalhar a espiritualidade, são perguntinhas que eu acho que devem ser feitas, será que o que eu estou vendo do mundo sou eu mesmo que estou vendo com os meus olhos ou estou vendo através de lentes distorcidas que foram colocadas na minha frente desde a infância? Será que o que eu quero da vida sou eu mesmo quem quer ou é o que eu fui induzido a querer? Será que os meus valores fui eu quem criou ou eles foram criados por uma sociedade desumana e implantados em mim? É aquela coisa, o trabalho na sociedade começa internamente, é preciso fazer o trabalho interno senão o trabalho externo vai ficar superficial para ele ser profundo ele tem que começar nas profundezas do indivíduo e daí partir para o coletivo eu falo demais também Maravilhoso, irmão e isso que você está falando Xará é assim é a emergência e desculpe estar te chamando de Xará a gente não tem nem intimidade contigo para falar isso porque eu falando Eduardo, Eduardo, Eduardo o pessoal acaba confundindo mas então é o seguinte é a emergência espiritual e a palavra emergência a gente fica imaginando logo uma ambulância mas quer dizer emergir é isso mesmo e quando você emerge caramba o que é isso eu lembro que teve o meu primeiro filho o Francisco quando ele nasceu o Francisco é que nem eu tem o maior cabeção minha cabeça é gigante não tem chapéu minha sogra é chapeleira ela trabalha numa fábrica de chapéu e não tem o tamanho da minha cabeça é acima de 62 eu sei porque ela trabalha com chapéu é o maior tamanho de cabeça que tem e meu filho nasceu com uma cabeção grande também e aí quando ele nasceu de cesárea quando foi assim abrir e tava tentando puxar é difícil de passar é difícil aí eu vendo ali o parto quando passou a cabeça escapuliu a mão do médico e fechou a barriga então por uns dois segundos ficou uma barriga da minha ex-companheira minha companheira amiga ainda e tudo ex-esposa e aí ficou só uma barriga e uma cabeça pra fora que nem um alien mesmo e ele olhando assim pra um lado pro outro e aquela cena pra mim cara ficou gravada e é isso é tão bonito porque a gente é isso um pouco quando a gente bota a cabeça é aquele susto mas caramba que mundo é esse que loucura é essa deixa eu olhar pra tudo eu tô perdido tô com medo tô inseguro então a emergência espiritual não é só bonito não dá medo dá insegurança revela é difícil entendeu então a emergência espiritual que a gente tá vivendo ela não é só enfim lúdica bonita ela é instigante ela é angustiante às vezes ela é reveladora a palavra apocalipse qualquer senhor fala besteira o Frei Leonardo Boff ele me corrige mas apocalipse quer dizer revelação então quando a gente diz que a gente vive num momento apocalíptico é num momento de revelação não é de destruição de tudo e essa revelação da emergência espiritual pode nos levar até até pro mundo melhor não é uma garantia mas pode até nos levar pro mundo melhor querido professor Leonardo sua benção final vou pedir pra deixar na tela que tem muita gente pedindo qual o link pra se inscrever na aula do do professor Leonardo vou pedir pra deixar na tela pra quem quiser é só clicar e se inscrever que pode participar querido professor quero pedir a Deus que é pai e mãe de bondade que continua abençoando esse instituto saber liberta que liberta tantas pessoas e as humaniza que mantenham a coragem de Frei David defender aqueles que sempre foram humilhados e ofendidos que mantenham a sabedoria do Eduardo Marinho aprendida da experiência da vida com aqueles que não são para a sociedade mas que são mestres e doutores em solidariedade abençoai a todos nós mas especialmente a tantos milhões na humanidade que estão sofrendo e as milhares e milhares de famílias que não tem lenços suficientes para enxugar as lágrimas porque perderam familiares filhos netos pai mãe avós que todos sejam consolados sejam recebidos na glória de Deus porque chegar em Deus é chegar na plenitude da vida lembrai-vos de todos esses aqueles que estão internados daqueles que foram infectados que são quase 20 milhões e também sofrem o Senhor lembra desses todos e faz que nós nos sintamos solidários com eles sabendo sofrer com eles não deixá-los nunca esquecidos da nossa memória manter sempre a nossa luzinha acesa em casa por todos os sofredores para que essa luz os ilumine e eles possam sustentar a vida do mais precioso que o universo e Deus nos conceber abençoe a todos que acompanharam esse programa que se questionam que querem crescer que querem ser mais gente seja como mulher como homem como moça como moço como seres humanos que aprendamos e que vamos crescendo lentamente na direção da nossa verdadeira humanidade sendo sensíveis solidários compassivos gente que irradia bondade que opta pela dimensão da luz que se irradia para todos os lados porque nós viemos de um centro de luz e queremos irradiar como luz abençoai-nos a todos nós que voltemos para nossas casas com mais alegria mais serenidade para enfrentar enfrentar os desabores da vida mas que esse sofrimento não seja em vão não é um sofrimento de morte é um sofrimento de um novo nascimento é como um parto cuja dor não é de alguém que está morrendo é de alguém que está nascendo e nós queremos nascer depois dessa pandemia melhores os passos serão curtos mas seguros na direção de uma humanidade mais fraterna isto é mais irmanada entre nós humanos e também com toda a natureza que também são nossos irmãos e irmãs sub o arco-íris da graça da bondade da misericórdia de Deus amém amém boa noite gratidão Eduardo Marinho Leonardo Boff Frei Davi e um beijo no coração de todo mundo tchau 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 tchau